Gente, olha aí, eu vou jogar agora sabe o que? Para os galinhos e batata Batata Elas tem medo aí, daqui a pouco elas vêm comer Olha lá, olha aí Olha o modelinho que é medroja, tem medo de sacola Olha aí Não tem nada para comer não, galera Galinho com batata também Olha aí Olha vocês aí A festa dele Batatinha Tem base no trem desse Ah, tem que comer de tudo A galinha minha tem que fazer jejum Comer é balanceado Balanceado, balanceado Aqui você vê, eu estou mostrando Canela de catarinho, como é que está grossa Tanto comer, modelo Modelinho eu estou achando que eu vou ter que Tirei daqui, porque ele está muito bravo Está brigando, está batendo nas galinhas Está batendo no modelo e bate nas galinhas Tô pensando seriamente em tirar o modelinho daqui Tô pensando seriamente em tirar o modelinho daqui Tchau.